Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos testar juntinhos uma paleta nova que chegou por aqui que foi lançada recentemente pela querida Eudora e que deixou todas nós loucas, taradas e doentes por paletas passando mal porque, na minha humilde opinião, uma das paletas nacionais mais lindas aí dos últimos tempos e estou falando dela, gente, da linda Red Diamond, uma paleta vermelha por fora, gente, da linha Glam, da Eudora que ela é uma paleta multifuncional, seguindo aí a tradição da Eudora, né, a linha da Eudora última paleta, né, aquela outra paleta que eles lançaram também tem essa característica de ser multifuncional então ela tem, gente, sombras super brilho, mate e cintilante e aqui atrás, ó, ela mostra o que tu pode usar no rosto, o que tu pode usar nos olhos, tá? ela é muito linda, gente, muito completa então ela vem, ó, nessa embalagem aqui, a minha está com plástico, ó, tirando o plástico vocês conseguem ver ali o ezinho, gente, da Eudora que tem um diamante, estão vendo? ela é muito linda e aí ela abre, ó, assim, tá? ela é um estojão grande e tem essas cores lindas, incríveis assim, eu fiquei babando quando eu abri ela porque as cores que vieram, assim, são muito bonitas e aí aqui, essas quatro cores aqui são aí produtinhos que tu pode usar no rosto e também nos olhos, né? é a parte multifuncional da paleta em relação à última, ó, a Intensifique ela é uma paleta mais grossa, tá? ó, ela é maior estão vendo? ó, ela é maiorzinha e ela também é maior do que a Leblanc, ó que é a que foi lançada antes da Intensifique a Leblanc, ela é a mais comprida das três não, acho que a Leblanc e a Diamond são do mesmo tamanho, gente é, a Leblanc é um pouquinho mais comprida mas a mais larga das três é a nova, tá? a Diamond, aí as cores, realmente, dessa aqui são cores, assim, super completas e eu nem testei ela eu não sei se ela é uma paleta que tem pigmentação boa ou não essa aqui vem com os nomes das cores escritas eu não me lembro se a Intensifique tinha nomes escritos na paleta não, gente e aqui atrás também não, assim então, mais uma mudança, né? Eudora manteve a tradição dos estojos lindos, né? porque essa aqui também tinha um estojo lindo, que parece uma joia e aí agora temos nomes escritos, gente, aqui nas sombras eu vou abrir aqui o plástico pra gente olhar, ó tiro o plástico e aí vou mostrar pra vocês essa aqui que particularmente foi a minha parte mais amada da paleta porque eu amo esses tons aqui mais alaranjados, gente então ela tem a Moon, ela tem a Sunset olha essa cor que maravilhosa a Nude, a Mustard que essa cor Mustard fica maravilhosa pra usar, assim, mais no centro da pálpebra e largar um glitter dourado em cima, gente a Mascavo, que é um tom de marrom incrível Red Diamond, que é uma sombra cintilante aqui, mais avermelhada essas duas aqui, ó, Peach e Amaranto, gente que coisa mais maravilhosa essas cores vou colocar ela pertinho pra vocês conseguirem ver olha, gente, olha essa seleção de cores se não é uma perfeição para nós maquiadores ou até para nós que somos apaixonadas por maquiagem e estamos doidas aí pra fazer várias makes diferentes e várias makes lindas agora que essa pandemia finalmente tá acabando e aí aqui a outra metade da paleta, gente olha esses tons de rosa verão maravilhoso gente, maravilhoso essa cartela aqui e pra as que gostam aí de azul, né ela tem cores de azul também tem cores cintilantes e aí no centro, ó essas quatro cores maiores que vocês estão vendo são as cores de multifuncionalidade, né que dá pra usar nos olhos e dá pra usar no rosto aí fazendo a vez de blush ou de iluminador deixa eu dizer pra vocês o esmalte que eu tô usando ele é esmalte da Natura Una como vocês sabem, né eu amo essa nova linha aqui da Natura Una que eu recebi da Boutreeb Store e esse aqui é o Una número 2, gente ele é um rosa muito bonito quero dizer pra vocês que o trio, gente esse aqui, ó esse trio aqui da Natura tá sensacional, gente que é a base primer e o top coat, tá junto com o esmalte usa a base primer, usa o esmalte e usa o top coat gente, minhas unhas duram pintadas sem tira, uns seis dias assim, inteiras nem lasca a pontinha não sai nada e vocês sabem que eu sou dona de casa que eu faço tudo dentro de casa lavo, cozinho, né lavo o cabelo da filha lavo o meu cabelo todos os dias e assim, dura demais, sabe esse primer aqui, ele tá maravilhoso eu acho que o segredo todo começa mesmo no primer porque ele é opaco ele fica opaco na unha então ele agarra bem o esmalte, sabe tô gostando muito uso duas camadas do primer duas camadas do esmalte e aí depois o top coat e uso o secante também às vezes antes do top coat, tá pra mais ou menos fazer aí umas sete camadas mas não é sempre que eu uso o secante já testei usando só primer esmalte e top coat sem usar o secante e mesmo assim durou seis dias, gente a minha unha é pintadinha então maravilhoso esses esmaltes novos aí da Natura Una então esse é o Una número 2, tá ele é um rosa lindo ele não é igual aquele rosa da Avon que às vezes eu uso aqui e mostro pra vocês o Viva Pink, tá ele não é igual o Viva Pink é um pouco mais claro e esse aqui da Natura ele é um pouco mais chiclé mesmo um pouco mais fechado, ó então pra quem gosta de esmalte rosa, gente os dois são lindos, tá e lembrem-se de usar o meu cupom no Espaço da Lívia pra ganhar descontos aí nos produtinhos da Natura eu agora vou fazer o que, gente? vou preparar a minha pele quero pedir desculpas por vocês porque eu tô bem gripada e com sinusite então eu estou esquisita aí falando sei que eu estou esquisita mas o que? minha pele está o que? está hidratada e depois que a pele está hidratada o que que se faz? se usa primer vou usar o primer da mesma linha da paleta porque vocês sabem que já que eu tenho as coisinhas tenho que usar, né? esse primer aqui é o primer matte da linha Gland Eldora é o primer que eu uso profissionalmente nas minhas clientes ele tem efeito blur aveludado ácido hialurônico e ele é antipoluição o primer a gente aplica como? a gente aplica apenas naquelas regiões onde os nossos poros nos incomodam a gente não taca primer como se fosse hidratante no rosto fecha aqui os teus poros essa região aqui é uma região que me incomoda com os poros aqui na minha testa, gente eu tenho poros também tenho sinais, né? marquinhas linhas de expressão outro lugar que me incomoda é o queixo eu tenho poros e é um lugar onde a maquiagem às vezes abre antes, né? principalmente se tu tiver que usar uma máscara pra entrar em algum lugar então é isso, tá? o primer tu aplica apenas naqueles lugarzinhos onde tem poros ou onde a tua maquiagem abre mais onde precisa tu aplica o primer, gente não é no rosto inteiro não tem necessidade depois que tu aplicou o primer o ideal é esperar um pouquinho, né? deixar a tua make e a tua pele dar uma secadinha aí e aí vamos usar a base da linha Glam também, né? que é a Eudora Glam Skin Perfection a cor da minha é a cor 10, gente todos esses produtinhos a Lívia me enviou, tá? a Bout Lívia Store então se vocês quiserem comprar com a Lívia só vocês chamarem ela lá no Instagram e combinar com ela que ela manda pra vocês aí pelo correio porque ela teve um problema com o link dela do Mercado Livre então é melhor comprar direto com ela mesmo ó, essa base tem essa consistência aqui, né? já temos vídeo mostrando ela e o pincelzinho que eu peguei pra aplicar é o da Macrylan A32 que ele parece uma colherinha eu sento pra gravar resolvem ligar o quê? resolvem ligar uma máquina aqui parou de chover aí vão arrumar as máquinas aqui do lado então ó, gente aplica devagarinho aí com batidinhas, né? não exagera na quantidade de base no rosto porque temos pele madura aí, gente aplicou a base na pele vem com a esponjinha essa aqui é a esponjinha da Eudora mesmo eu umedeci ela com a Bruma da mesma linha da Skin Perfection que é a Skin Perfection Bruma efeito lifting eu umedeci a esponja com ela e aí tu espalha a base com o pincel e vem com a esponja umedecida e vai dando batidinhas pra base ficar bem mais sentadinha e bem mais natural na tua pele, tá? eu notei, gente que ela deu uma leve esfarelada aqui, ó desse lado e é porque eu apliquei o Super Serum aquele da Natura eu apliquei o Super Serum antes e depois o Aqua Bioidratante, gente e só pode ter sido isso porque essa base ela nunca esfarela na minha pele, sabe? e eu não tinha testado ainda essa base com esse serum aqui só com o CC Cream da Eudora esse CC Cream aqui da Eudora gente, eu já testei com esse serum da Natura e não esfarelou super funcionou assim apliquei o serum apliquei os dois hidratantes da Natura e depois apliquei esse CC Cream e deu certo depois da base vou vir com o corretivo da linha Eudora Glen também esse aqui é o claro gente é o beige claro e aí vou dar uma iluminada aqui, né nas minhas olheiras aqui embaixo pra deixar a pele um pouco mais naturalzinha em cima do nariz também centro da testa aqui em cima pra levantar um pouquinho a boca e aqui vou espalhando aqui o corretivo devagarinho com a esponja e esse corretivo, gente ele é muito bom porque ele não pesa na pele, tá ele é um corretivo mais leve assim, um corretivo mais fininho então ele não marca as nossas linhas ó, gente espalhei o corretivo tão vendo fica assim bem mais pesadinha, né essa base ela é uma base que eu disse pra vocês que ela é uma base mais festiva assim, ela é uma base que dá pra tu usar profissionalmente porque ela tem uma cobertura um pouco mais alta e agora vamos com o pó da mesma linha a cor do meu é o claro médio né, gente agora eu já sei pó da Eudora gente, maravilhoso esse pó já indiquei pra vocês né, em vários vídeos pega um pouquinho com o pincelzinho fofinho, ó e vai selando primeiramente aqui abaixo que é o lugar onde tende a acumular mais a maquiagem e pode selar sem medo com esse pó porque ele é muito fininho e ele é mais hidratante ele deixa essa região aqui perfeita ele simplesmente assim, ó ajuda a fazer um photoshop no negócio sabe e aí depois vai selando aqui, ó no bigode chinês que no meu caso por exemplo é onde acumula mais rapidamente né, a base esse pincel é o BT06 BT06, gente da Macrylan parece da Brantavaise mas é da Macrylan BT06 gente, vocês lembram desse produto aqui da Eudora que é o bronze divino que ele é um produtinho pra fazer contorno peguei ele pra gente fazer um contorninho aqui porque eu tô com cara de fantasma, né esse aqui é o MAC 168 o pincel e ó vamos fazer um contorninho pra dar um pouco de cor pra esse rosto ó a diferença, gente já volta, né a sombra natural pro rosto pode subir, ó na raiz do cabelo tô usando esses dois tons aqui, ó que é o tom mais claro com o tom mais médio vai subindo só cuida pra não marcar a testa, né e eu gosto bastante desses pincéis assim, quando a gente já tem que pegar de novo de dobrar ele, ó e contornar o nariz, gente ó porque daí fica uma sombra mais naturalzinha tão vendo sem pegar produto sabe, só com restinho assim, ó vem aqui na beirinha da sobrancelha, ó e puxa aí já fica um contorno mais naturalzinho vamos à paleta então eu já comecei o rosto, né e a gente pode pegar agora aqui as corzinhas de rosto e testar ó, gente tem um blush aqui que é o Rose Gold o nome dele esse aqui e tem um que se chama Bronze então vamos ver o Rose Gold ele é um Rose Gold parecido com aquele da Nina Secrets só que ele não tem aquelas partículas grandes que tem na Nina Secrets ó Rose Gold e o Bronze o Bronze fica bem bonito, né pra usar quando a gente tá mais bronzeada e o Rose Gold é aquele tom mais rosado que a gente tá acostumada aí já de blush olha bem bonitos e super pigmentados super macios ainda ficou no meu dedo acredito que a Eudora fez essa paleta pensando em profissionais também, né só que quando for pegar o blush cuidado pra não pegar sombra azul ó, gente que tá grudadinha do lado ali então peguei aqui o Rose Gold que na verdade é um produto que dá pra usar também como sombra, né ó vamos ver se ele vai ficar aparecido ou se ele não vai aparecer muito ó, ele não tá aparecendo muito assim tá só mais a cintilância mesmo não chega a aparecer aquela cor pêssego tão vendo nem rosa ó é aquele gold mesmo sério do lado do azul ficou complicado Eudora porque tem que usar um pincel bem pequenininho aqui cuidando pra não encostar no azul gente, eu gostei ó achei bonito e aí os iluminadores é o Crystal e o Diamond deixa eu limpar aqui meus dedos o Crystal é um dourado assim, gente mais puxado pro champanhe sabe e o Diamond ele já é um dourado mais ovo assim hoje eu não estou boa descrevendo cores, gente ó esse é o Crystal e o do lado é o Diamond então Crystal e Diamond ó o Crystal ele é um pouco mais claro e o Diamond ele não é ovo nada, gente ele é bem dourado também os dois são bem dourados ó esse aqui é mais dourado né, mais pro dourado puro e esse aqui tem um pouco de branco junto assim, um pouco mais claro também acredito que no meu tom o Diamond vai ornar melhor do que o Crystal né, que é muito muito claro peguei aqui um pincelzinho leque, ó da Real Techniques aquele que eu gosto e aí, ó passa aqui no Diamond e vamos ver ai gente mas é bonito olha que lindo e ele não fica formando degrau eu senti mesmo assim, passando o dedo que eles são fininhos eles não tem nada a ver com aqueles iluminadores daquela paleta Lavoisier que a Eudora tinha sabe aqueles iluminadores eles são mais grossos assim achei eles bem fininhos gente, tem uma textura um pouco mais fina e aí vou testar em cima do nariz que eu gosto gente, olha que delicadeza ele não fica estourando vocês viram fica aquele iluminado bonito assim sem estourar ó nossa bem delicado bem legal gostei, tá dos iluminadores tem uma textura bem fininha legal aí pra gente usar em pele madura aí eu tava falando pra vocês que na sobrancelha eu usei uma caneta da Avon, gente essa aqui, ó que é a Brown Styler da Avon na cor castanho escuro e aí sem querer eu deixei minha sobrancelha escura demais e aí não vou tirar tudo, né essa canetinha veio da About Live Store que tem espaço de vendas online da Avon ela é bem legal, tá gente, as cores assim, as opções pra usar nos olhos são incríveis mas eu tô de olho nesse coral aqui que é um tom meu Deus que coisa linda gente, olha isso deixa eu descobrir aqui atrás da caixa esse coral o que que ele é a coral é definida como cintilante gente, aqui atrás tem tudo escrito, tá se é cintilante se é super brilho diamante e essa sombra linda que que é a coral ela é cintilante gente, ela é muito bonita ela é muito delicadinha olha a cor dela que linda olha isso, gente a minha pálpebra eu vou dar mal mal uma ajeitadinha nela peguei aqui o corretivo da Boticário gente, da linha Intense na cor 20 que vocês sabem que é a cor que é bem na minha cor assim mesmo e vou passar um pouquinho na minha pálpebra só pra ela aderir bem as sombras, né porque se a gente vai tentar aplicar sombra numa pálpebra que tá seca a sombra não vai conseguir aderir nela peguei aqui o pincelzinho da Macrylan que é o A11 ó, ele é maiorzinho e vou vir meu Deus que coisa mais linda essa cor essa aqui, ó gente, que é a Peach que é uma cor pêssego porque eu quero usar essa cor coral no meu olho gente, não tá esfarelando muito não consigo sentir se ela é macia ou não vou passar o dedo é macia não é aquela coisa macia amanteigada ó mas ela é macia então essa cor é a cor Peach vamos ver como que ela vai pigmentar aqui no meu olho ó, bem bonita gente, tá bem fiel a cor aqui da paleta que é um tonzinho assim mesmo um tonzinho pêssego ó, que lindo gente, olha linda e super pigmentada esfuma super fácil gente cor Peach esfumada com sucesso linda e olha tá bem fiel a cor da paleta tão vendo a cor da paleta a cor que ela entregou no olho bem legal por isso que é super importante ter uma base boa ali pra aderir a sombra tá algumas sombras elas tem a capacidade de pigmentar e de aderir mesmo sem tu colocar nada assim mas geralmente tu precisa colocar alguma coisa né pra sombra agarrar bem aí agora eu vou vir nesta do lado dela aqui que é a amaranto que passando o dedo olha essa aqui é a cor dela gente linda olha ali ela é um pouco mais esfarelenta assim pelo jeito mas é uma sombra macia e vou pegar esse pincel aqui que é o B134 da Macrylan que ele é um pouquinho menor não esfarelou muito assim vamos ver na pele gente e aí ó com batidinhas ela tá caindo um pouquinho aqui na pele mas vocês viram como ela é bem pigmentada e super casou assim com esse primeiro tom que a gente aplicou olha que bonita aí pra aplicar a coral essa aqui eu achei bonita dentro do olho peguei aqui um pincelzinho pequenininho ó gente de aplicar sombra esse é daquela marca Freyara que me enviou eles me enviaram uma vez mas qualquer pincelzinho de aplicar sombra e essa iluminação tá cada vez pior a gente vai ter que ficar assim desculpa não consigo melhorar a iluminação vou pegar aqui então ó a cor coral ó essa aqui que ela é cintilante né antes do côncavo eu usei cores opacas ó aqui e aí ó aplica aqui no início gente olha que linda olha a delicadeza dessa cor coral e aí tu aplica ó e vai puxando pra cima assim do olho super fácil de trabalhar são sombras bem macias assim e a paleta é bem completa né olha gente que linda ficou eu amei a combinação sério olha nos olhos eu vou aplicar essa máscara que é a Soul Turbo.5 gente que ela é maravilhosa vocês seguindo me perguntam que máscara eu tô usando quando eu uso ela em alguma coisa lá no Instagram ela é da linha Soul e ela tem um poder de volume olha isso gente olha essa máscara apliquei o batom Rosé Gardenia da linha Nina Secrets para fechar a make gente e sério adorei a paleta não esperava nada menos da Eudora que cada vez mais melhora a fórmula das paletas deles e assim com certeza é uma paleta que dá pra usar profissionalmente porque provavelmente todas as sombras elas tem mais ou menos a mesma qualidade e se construiu o esfumado de um tom sobre o outro não ficou esfarelando demais pegou bem a cor pigmentou bem é macia então tranquila se de repente tu não quiser usar os produtos no rosto porque tu quer um blush mais pigmentado mais aparecido tranquilo mas eu gostei de ambos os produtos de rosto e gostei muito das sombras também vamos fazer com certeza outras makes eu realmente hoje não estou muito legal porque eu estou gripada e com sinusite então não vou conseguir ficar muito tempo aqui né fazendo delineado colocando cílio fazendo mil e uma sombras aí mas continuaremos fazendo tutoriais e eu vou usar ela outras vezes com vocês tá bom gente espero que vocês tenham gostado aí desse passo a passo tá bom gente era isso muito obrigada a Baltha Livestore por me enviar esta paleta linda se vocês precisarem gente chamem a Lívia que ela vende pra vocês os produtinhos da Eudora manda pra vocês e era isso tá comenta aqui abaixo se tu gostou se tu comprou esta paleta ou não me segue lá no insta e até o próximo tchau tchau